Ação! Foi um super prazer de a gente ter sido chamado para fazer o trabalho justamente de um planejamento que foi feito há tanto tempo. A gente vai numa questão fundamental que hoje em dia a gente trabalha bastante, que é discutir as relações humanas, como é que a gente se sente se relacionando com o outro, e isso é o principal trunfo, na minha opinião, do filme, é poder estabelecer que a gentileza é o mote principal. A gente procurou pontuar bastante o filme com flair, sempre com entrada de luz, de sol, sempre que tem um brilho da gentileza, um brilho do agradecimento, sempre pontuando esses personagens. A gente procurou atrapalhar também o contraste dos atores, por exemplo, o menininho tem o olho bem azul, então a gente pensou que, apesar de ser o lugar comum, o azul era superfeito. A Michelle, a menina ruivinha, a gente decidiu, optou por um verde mais apagado, para acender o cabelo dela na câmera. Todo o cenário, todo o conjunto de coisas, de sentimentos, de emoções que traz essa campanha, eu acho que é o que eu estou sentindo, que é uma vida que eu estou gerando, que está fazendo parte, mudando, na verdade, a minha vida, mudando a vida de toda a minha família. A gente está terminando o dia aqui, com um set maravilhoso, com pessoas super bem engajadas dentro dessa proposta de passar realmente a mudança de marca. Um set de filmagens tão harmônico e com uma sinergia tão bacana, assim. Conjunto de direção, fotografia, a produção está muito afinada, a arte está muito equilibrada, muito bonita. A gente está muito feliz e tem muita certeza de que vai conseguir realizar um filme muito bacana. É isso que é o mais legal da gente poder trabalhar com audiovisual, é saber que tu vai levar todos os dias para a casa das pessoas, uma mensagem de positividade, uma mensagem de esperança, que com certeza vai tocar o inconsciente delas, vai tocar o coração delas e elas vão fazer o possível para, a partir daquela mensagem, passar a construir uma vida melhor para si e para a família. Amém.